Quantas vezes o mar já viu Nossos olhos para chorar Quantas vezes o mar pediu Nossas bocas para cantar Como então ficar a olhar Para o sol nesta nostalgia Se depois da estrela e do ar Nasce sempre o sol para um novo dia Aqui é a casa da tua escrita, a costa da Capariga Porquê que tu gostaste tanto de escrever para aqui? Bom, eu gosto de estar sozinho E nunca tive, até certa altura da minha vida Nunca tive a possibilidade de ter uma casa para mim Onde eu estivesse à vontade Só Porque gosto Quando escrevo Escrevo em longos períodos Não muito lógico Mas escrevo assim Se ponhamos oito dias seguidos E durante oito dias Eu estou horas aqui sentado Depois levanto-me Vou ali e deito-me Às quatro da manhã deito-me Levanto-me mais seis Porque não pudei no sono E volto E depois deito-me mais sete Às oito se ponhamos Depois é uma coisa que me ficou Que veio e tal Venho outra vez Bem, isto não se pode compartilhar com ninguém E isto é insuportável E portanto eu sinto-me feliz por estar sozinho O resto eu gosto muito de solidão E eu penso que Que eu Eu penso que Escrever é uma É uma prova de solidão Se a pessoa não tiver só Não tem necessidade de escrever Quer dizer, a gente escreve para Para se complementar Ou no fundo para se complementar Para se descobrir E também para se ironizar Eu dá-me um certo prazer Quando escrevo E por trás de coisas São contra mim Começa a repugnar-te Essa confusão De José Criador Spires Escritor de Lisboa Começa a cansar-te, não? Não, não Mas quer dizer Agora puseste-la tu Mas quer dizer Mas eu tenho um bocado mais Outra ambição O que realmente As figuras que eu conheço na minha vida Aquelas que me tocaram Aquilo que A minha experiência real de vida É realmente nesta cidade Nesta não Porque temos na Caparica Na cidade de Lisboa Agora Se calhar Vives-se no Porto O Jorge também escreveu sobre o Dublin Está Também, mas isto eu não discuto Não me culpares com o Jorge Se não É, isto já era Felicidade tem-se Escritor, normalmente Ah, muito agradecido A comparação Muito simpática Muito agradecido Não queres ser um escritório de Lisboa Cada um tem Cada Quando se ama alguma coisa A gente tem um instinto De propriedade Terrível E porque a tua Lisboa Também já é uma Lisboa Imaginada por ti Já não é Lisboa? Mas muito Mas já viste amar-se a imaginação E é isso Ou se calhar Vivo-me uma Lisboa mítica E olha, ainda bem Não me faz diferença nenhuma José Cardoso Pires Escritor de Lisboa Chamam-lhe Mas foi na beira Que nasceu Numa família E da média burguesia rural Nas palavras dele Mudou-se para Lisboa Para a freguesia de Arroios Era ainda pequenino E nesta cidade Passou o resto da sua vida Como um escritor ancorado Aos 20 anos Escreveu os primeiros contos Cursou matemática E colecionou empregos vários Nunca se fixou em nenhum Nem acabou o curso Gostava da noite De tertúlia bohémia Dos amigos de longo curso Como Alexandre O'Neill Um dos rares escritores De que foi amigo De resto Elegeu sempre outras afinidades Era outro o seu grupo E ele mesmo admite Que a pintura O estimula mais Do que a literatura Júlio Pomar Que o conhece Desde os verdes anos É disso testemunha Com a pida atrás E um ódio ao ditador Que não lhe dava vida fácil Foi obrigada A um exílio No Brasil Depois de uma breve passagem Pelo jornalismo Decidiu dedicar-se À escrita Por inteiro E sem concessões Tornou-se romancista profissional Com uma dedicação E um talento Que fazem dele Um dos nomes fundamentais Do romance português Desde este século Trabalha a língua portuguesa Com mãos de artífice Preocupado com o substantivo Cortando no adjetivo Nas suas mãos A língua reluz E a arte do romance Que cultiva com rigor E o puritanismo É a sua arte Nunca escreveu um verso Mas escreveu os romances Que ajudam a compreender Portugal e os portugueses Este povo estranho Embalado em humor E melancolias O Anjo Ancorado 1961 O Ospo de Jó 1963 O Delfim 1968 A Balada da Praia dos Cães 1982 E Alexandra Alfa 1987 Atravessou nos anos 90 A um período de silêncio Quebrado com o livro De Profundis Valsalenta De 1997 Um relato na primeira pessoa Sobre a experiência Da perda de memória Em consequência De um acidente vascular cerebral Morte Branca Chamou-lhe E a seguir Lisboa Livro de Bordo Publicado no mesmo ano Um roteiro íntimo Da cidade Que não o viu nascer Mas que ele ama E conhece E reconhece De fio a pavio 1997 Foi o ano Da sua consagração O ano em que recebeu O prémio Pessoa José Cardoso Pires Escritor de Lisboa Chamam-lhe E com razão Hoje quando passeias Por aqui Quando vás aqui Notas Diferenças Enormes Não vejo muitas diferenças Não vejo muitas diferenças Quer dizer Esta cidade Tem a vantagem É que consegue Absorver muita coisa Tu vês Uma grande parte Lisboa é fascinante por isso Tu vês As coisas mais horríveis De construção Mas repara como daqui Tem outra dimensão E são absorvidas Esta cidade encanta Não é? Quer dizer Tem esse lado encantatório De pegar no mal Do réus No descido E pela luz Pelo tempo Não sei como Envolve aquilo E disfarça E perdoa Sabe perdoar Eu andava na Antónia Arroio Os décadas do Espírito Andavam no Liceu Camões E acontecia Que os rapazes da Antónia Arroio Tinham um privilégio A sua escola era mista Tinham meninas nas aulas E por companhia Coisa que fazia uma inveja doida A quem andava nos liceus Que nessa altura Eram absolutamente Quadrados E assim os rapazes do Camões Vinham Num dia que a trapiscar Olhar E de uma certa maneira Num ato de provocatória Enfim Lesavam a nossa propriedade E de vez em quando Havia cenas de bordoada Sem grandes consequências De vez em quando Vinha o porteiro da nossa escola Fechar a porta Havia a subiú Havia enfim Mas Este José Carlos Espírito Já então Perfeitamente Lisboeta Eu nunca cheguei à fala com ele Qualquer de nós Devia-se conhecer Perfeitamente Eu achei de borbulhas Ele um galerós Pequenino De maus desbolos E uma madeira Sempre Muito provocante Engalando o bairro Eu vi aqui Um clube criativo Muito modesto Então era tudo Aquelas orquestras Que se chamavam Coças da barriga Que era tudo com cordas Estava sério Bens Até havia bens Era assim um bocado De Louisiana Sabe Estou com bens e tudo E isso era facultado Por mocinhas de bairro Estou com modestas Mas havia um rigor Muito grande Evidamente acompanhadas Evidamente acompanhadas Ou então vinham às três e quatro Quando eram dali Quando já eram de fora Viam sempre com uma Com uma senhora Que era sempre a tia Ou seria a tia Que era uma espécie Um chaparrão E que era muito exigente Para olhar para as pessoas Para os homens Para ver se Tirava as medidas Tirava as medidas E aquilo Havia voltou aquela história Das damas ao befete Pede-se aos cavalheiros O favor de acompanharem As damas ao befete Porque aquilo era um clubes modestos Pagava-se um X Com a entrada E aquilo contribuía Para o reforço Da economia Do grupo criativo E era muito curioso Porque a duas por três A pessoa ia lá Duas, três vezes E à segunda Às vezes Não entrava Porque aqueles Atendidos não deixavam Não entendiam Que iam para ali Não queres fazer Um sacado Baixo erotismo Percebes E iam ou não Alguns tentavam E faziam Mas depois Quando eram descobertos Tinha a entrada Cortada Mas vocês andavam Também em bando Os rapazes Não em bando Havia grupos Dois, três Quais são três Também muitos Muitos Eram mal recebidos É preciso ver isso Porque havia um sentido Comunidade muito forte Mas mesmo muito forte E uma certa defesa Porque vinham Vários bairros de Lisboa Para essas coisas recreativas Tu eras muito atira disso Muito Muito dada às damas Ou eras mais Tímido Nada Se queres que diga Nem me lembro Curiosamente Foi através do cinema Que eu conheci O Zé Cardoso Pires No princípio dos anos 60 Mas como escritor O Zé Fonseca Costa Tinha como sonho Fazer Como toda a gente Nesses anos Um primeiro filme E o primeiro filme Que ele queria fazer Era uma adaptação Do anjo ancorado Do Zé Cardoso Pires Que creio Foi verdadeiramente O primeiro romance dele Visto que os livros anteriores Tinham sido Caminheiros E as histórias de amor Que eu mais tarde Vim A conseguir Comprar Creio que Assim Numa daquelas noites Lisboetas Onde então finalmente Travei conhecimento pessoal Com ele E amizade E cumplicidades noturnas Que nos levaram Muitas vezes Em encontros De acaso Às tantas da manhã Por exemplo Na Praça do Chile Que ele acabaria A imortalizar recentemente Com uma série de crónicas Que publicou no público E ao longo dos anos Fomos trocando impressões E eu fui sempre também Semeando com a hipótese De fazer um dia Um filme A partir de uma obra dele Que é muito atrativa Para os cineastas Quase todos os livros dele Mereciam ser passados A cinema Exatamente pelas características Que eu acho que ele tem Como escritor Mas que são Pela sua Aparente Simplicidade Quando se começa A trabalhar sobre elas Essas obras São extremamente difíceis De se fazer Em cinema Ao nível Com que eles Trabalham Em literatura Aos meus dez anos Eu fugia De casa Roubava dinheiro Não sei quanto é Que custava o meu Suponho que era Dez testões Um escudo Mas o cinema Teve uma influência Muito grande Para toda a juventude Para toda a infância Infância Lisboeta Porque Através do cinema Tu aprendias Muita coisa Aprendias A contar Porque nós Na escola Todas Isso era comum Isso prolongas Até os treze Quatorze anos Nós contávamos Filmes Uns aos outros E lembro-me bem Que as histórias Dos filmes E depois Metíamos coisas nossas No filme também Já se sabia Não era logo Que a gente Vinha só A gente também Metia as nossas Coisas Porque tínhamos Simpatizados Tínhamos tipos Que eram Simpáticos Outros que eu odiava Eu gostava muito Do Mickey Rooney Que era miúdo Gostava de um tipo Que era um péssimo Ator Chamado Penso eu hoje Freddy Barthel Que era uma coisa Então eu metia Sempre que apareceu Punha um bocado de parte Tratava-o mal Ou seja Havia aí uma capacidade De criar Que era muito importante Depois Quando se entrava Já aí Nos treze Quatorze anos Nos quatorze anos Quinze anos Também era Um refúgio sexual Até havia Pelo menos havia uma Num lixo Que eu lembro muito bem Uma mulher Que simpatizava com a gente Dava-nos o objeto E a gente já sabia Que ia ficar Ao pé de uma miúda E sentados Ao pé da miúda Havia coisas Masturbações E coisas desse género Era uma boa escola O cinema Era a nossa escola Num país puritano Muito mais Do que a literatura O que te estimulava Nessa altura Quando eu ia usar O verbo estimular Era o cinema Sim Muito mais Porque era aí Que eu aprendi a contar E Desgaste a literatura Até mais tarde Claro Muito mais tarde Porque aí aprendi a contar A contar E a gente Depois via mundos Por exemplo Depois há toda aquela fase Depois então Vamos à parte final O cinema transforma-se Numa grande escola De civilização e de política Com os cineclubes E isso Os cineclubes Deram não só Simeastas Como fizeram A cultura política E social De muita gente É difícil No meio literário Pequeno e acanhado Cheio de De invejas E de intrigas Encontrar uma pessoa Com uma postura ética Em relação à vida De uma lealdade De uma coragem De uma amizade Cheia de Cheia de pudor E de um rigor Como Como se encontra Em José Cordoce Piso Que faz com que ele seja De facto Enquanto homem Um homem De uma qualidade Muito rara A minha vida Era Na surgeria Portugal Eu ia jogar bilhar A dinheiro Portanto Eu adava Eu tinha Uma vida dupla E não tinha Uma grande Simpatia Para os estudantes Eu não fiz vida Para os colegas E acabaste Pura Para abandonar O próprio curso De matemática Antes de o acabar Já não faltasse muito Pois não Por quê? Porque eu queria ser escritor E eu decidi Eu vou ser escritor Era mais romântico Era mais romântico Era mais agradável E tal Tinha mais a ver Com a educação recebida E além disso A outra coisa É que eu gostava Muito de matemática E sobretudo Percebia Que nunca podia Fazer Seria quando muito Um medíocre Professor do liceu Quando José Cardoso Espírito Escritor Ou candidato Escritor Ou pintor Ou candidato A pintor Nos encontramos Naquelas Tentativas De atividade Que caracterizavam Os candidatos A pintores A escultores Supostas editoras Sem formação Perfeitamente Amadorísticas Encontros De onde se falava De literatura Ou de pintura Ou de política Que na altura Estavam Política Literatura Artes Eram coisas Para nós Absolutamente Indissociáveis Indissociáveis E assim Acho que funcionaram Os dois Éramos os dois Não ligo plantas Do mesmo jardim Mas personagens Da mesma Da mesma farsa Da mesma tragédia Que era a tragédia Que Portugal E Lisboa Viviam na altura Do mudo Passei para o PC Eu e mais Uma quantidade De escritores E pintores Jovens Nessa altura E depois Estive lá Aqueles anos todos Até ao dia 26 de abril Ou 27 de abril A revolução Do dia 25 E o 26 Já não fazia sentido Não Porque diz Que agora Quero experimentar Um país Em liberdade Em liberdade Burguesa Se quiser chamar Assim E quero ver O que é que é Aí pelos anos 52 53 Suponho eu Que tivemos Vários contatos Numa Digamos Miquelandescenidade Entre intelectuais Enfim Mais ou menos Ligados ao Partido Comunista E que tiveram Bastante importância Para ele E para mim Toda aquela gente O Torga Tudo isso Nunca trouxe Admirador Tu achas que o neorrealismo Ajudou a limpar a prosa Eu acho que sim Acho que sim Quer dizer Fazendo Fazendo Na maior parte dos casos Prosa má Tanto como Na maior parte dos casos A presença Era má Era má A presença também era má Na maior parte dos casos E sobretudo E sobretudo Muito mais frágil Mais frágil Menos viva Andava em cima Do figurino francês Permanente Não me seduzia Mas foi o meu Que depois Com os erros Todos Que promoveu Sem se dar conta Provavelmente Ou a conta Se quiseres Para falar À francesa E mal Promoveu aquela Aquela A libertação Da literatura portuguesa A partir daí Começámos a ser Muito mais portugueses Já com outras Leituras Muito mais abertas Já não Esqueças Que é uma geração Que apanha A França Como grande heroína Da guerra A grande heroína Intelectual Era a França E isso aí Aquele grupo todo Desde os Sartres Os Aragons Isso tudo E tal E essa E o teu coração Nunca foi para aí Para aí não Mais para Itália Eu era muito da Itália América, Itália E os Estados Unidos E Itália É como se diziam mais José Cardoso Pires Como romancista Como contista Como ensaio Como o cronista Consegue Por-nos Perante Intuições básicas Que ele desenvolve Que ele ao desenvolver Em obras de maior reforma Por exemplo o romance Entra em contradição Com outras intuições Mas no fundo Ele há Uma base De intuições Muito diretas Muito vivas Que norteiam A obra dele Eu posso dizer Que José Cardoso Pires Além do mais É nesse sentido Que é um sentido De base De base Para ti Quando tu foste Obrigado a sair De Portugal Foste obrigado Uma vez Ou a outra Seiste voluntariamente Foi para o Brasil Primeiro Eres ainda jovem E na segunda vez Como convidado Como professor Do King's College Para Londres Queres falar um bocado Dessa perseguição Sempre É uma coisa que De modo geral As pessoas Não compreendem Eu pensei Sempre que voltava Para isso Eu não me mostrava A cara Porque sabia Que o Salazar Era um sádico Zeco Um sádico Suficiente Para usar Uma determinada regra Ele batia Depois esquecia Depois tornava a bater Sabes Era Como os boxers Que dão soco no queixo E seguram a nuca Para a pessoa não morrer Mas não era Que houve uma coisa Que eu escrevi Que deu um grande fiasco Em que o embaixador Perdeu a cabeça Que se chamava Retrato de um comendador O que é que nunca Percebes A polícia brasileira Naquele tempo Aquilo era o tempo Do Kubitschek E o Kubitschek Era um tipo Muito democrático Era uma vida alegre O rei de Janeiro Nunca foi tão alegre Como naquele tempo Não é? Via galera e tal Mas é que eles não ligavam Muito ao governo português Não Eles não se incomodaram Nada A polícia brasileira Nem pensou nisso Tinha mais o que fazer Aliás Os brasileiros tinham Uma coisa muito curiosa Com o Salazar É que não lhe ligavam nenhuma A gente assinava Acordos ortográficos Todos os dias Eles liam Os acordos Assinavam também E nunca respeitaram Eles não ligavam Nenhuma a isto E fazer um plane Isto não era para ligar Isto era um país Do Preta Do Preta Dramática Frost Eu conheci o José Cardoso Pires Parece Sim De certeza foi 67 Foi em casa do Alexandre Onil O Zé vinha com Não sei bem se era O manuscrito Já as provas do Delphine Naquela altura Eu tinha portanto 24 anos E eu lembro-me que aquele dia O Zé chegou E eu e o Alexandre Tínhamos tentado preparar Uma massa italiana Que o Zé Cardoso Pires Que o Zé Cardoso Pires detestou Detestou Disse Ah, isso não vamos comer E ele foi com o Alexandre De uma maneira muito Muito arrogante e superior Deixando-me com a minha massa Fiquei ali E comecei a ler o livro dele Quando eu vou para Londres Para a primeira vez Já vou com a ideia Que vou deixar tudo E vou escrever só Não é? Mas depois vai o 25 de Abril Quando eu vou Quando eu largo o jornal Disse Ponto, agora é a literatura E vamos ver o que é que dá Que era uma decisão arriscada Era arriscada E sobretudo Por uma coisa Eu lembro-me que Que eu pensava muito Eu tinha consciência disso Como sabes eu escrevo Eu sou um escritor bissexto Não é? Eu escrevo Escrevo lentamente Publico lentamente Publico lentamente E hoje o mercado Não se compadece com isso O mercado exige Que um tipo esteja Permanentemente vivo Deve ter no aula Ou dois em dois anos Sim, claro Eu não O último começo que vi Vai em nove Não é que estás a ver Agora Ainda vou esperar mais um ano Para publicar o próximo Portanto, dez anos Não é? Para além da minha Grande admiração Por ele como escritor A nossa amizade É uma amizade Que cresceu Na relação de trabalho Entre um editor E um autor É uma amizade Que tem Essa solidez Para mim As amizades mais sólidas São aquelas que Crescem Na relação de trabalho E desde há muitos anos Que sou o seu editor Que aturo Entre aspas As suas exigências Porque José Cardoso Pires É um homem Extremamente exigente Em tudo aquilo que faz Os seus livros São feitos Refeitos E emendados Até ao último Pormenor É quase Impossível Pensar Que com ele Um editor Tem um trabalho Em termos de provas Tipográficas Normal Relativamente A outros autores Porque ele Emenda E faz emendas Numa ânsia De trabalhar Os seus textos E de perfeição Até Quase ao momento Da impressão Eu vivo disto De escrever Não é? E até agora Tenho vivido Não é? Para mim Eu tenho sempre Uma dúvida muito grande Quando acabo de escrever Para mim Com toda a sinceridade O grande livro Que eu escrevo É aquele que estou a escrever O que vai aparecer É que vai ser grande Porque é sempre melhor Que os anteriores É sempre melhor Que os anteriores Isto é uma banalidade Mas é verdade Porque no fundo O que o escritor Pretende sempre É renovar-se Quer dizer É despir todo o passado E começar É como quem começa Pura e simplesmente Isso é impossível E mesmo muitas vezes Quando ele julga Que está a começar Ele está a ser repetido Por outras vias E como toda a gente Também sabe E como está farto De ser dito Quais todos os seus livros São fábulas? Fábulas sobre o poder E muitos deles Mesmo têm a estrutura A estrutura De um romance policial O que é extremamente curioso E através de meios Aparentemente económicos Através de uma escrita Despida De adjetivos De metáforas De imagens De uma escrita Escrita no osso De uma escrita Escrita com o gumo Da faca Ele consegue dar-nos Da vida E das pessoas Uma imagem De um apuro artístico E de uma E de uma verdade humana Difíceis de De encontrar Na literatura portuguesa De qualquer época Não sei se escrevo melhor Escrevo pior Sabes, eu não tenho saudades De mim Não tenho saudades De mim E tenho muito medo Do amanhã Quer dizer Não sei como é que estou amanhã Sabes que Esta coisa De um tipo Um dia acordar Sem memória E esta volta Que eu tive No sistema vascular Cerebral Aquela Que é o acidente Que eu tive Terrível Dá essa Põe a pessoa A mim Põe-me De vez em quando Quando começo a fazer Projetos Digo assim Bom Mulher Não Sabes com coisas Não É que não sei Se não tenho saudades De mim Também não tenho Muita confiança No outro Que vem aí Ou que está a vir Não faço ideia Eu devo dizer Que não há E eu aliás escreviu Nessa pequena introdução Não há Muitos exemplos Na literatura Médica Na literatura Literária Se quiser De alguém Com a capacidade De descrever Uma situação Neurológica Complexa E com uma técnica Tão apurada É evidente Que isto só foi possível Porque felizmente Ele teve uma recuperação Espantosa As razões Eu não sei explicar Mas penso Que penso Tenho a certeza Porque muitos Colegas meus Médicos Como eu Doentes Encontraram no livro Motivos De meditação De estudo Até se quiserem E ao mesmo tempo Doentes E famílias Doentes Que sofreram Enfim Problemas semelhantes Isto constitui Digamos De alguma maneira Uma perspectiva otimista E nesse aspecto Este livro Serviu Como tratamento Como terapêutica Entre a depressão E depois As consequências Depois do teu primeiro Acidente de automóvel Depois do teu Acidente vascular cerebral Exato Há aí um Hato de silêncio Provocado por Males físicos Coisa que nunca Tinha acontecido antes Não, eu tenho boa saúde Ainda hoje tenho Quer dizer, apesar de todas Aquelas coisas Ainda tenho boa saúde E se deu-te algum medo Ou não Essa Não, não Nenhum Quer dizer Por exemplo A única coisa que eu tive Até hoje Eu não Eu tenho medo físico Eu só não quero Não tenho medo da morte Mas o medo de deixar de escrever Por exemplo Não o ponho Porque não sei Como é que se reage a isso Deixar de escrever Eu já estive Período Sem que Decidi deixar de escrever Tive dois anos Sem escrever uma linha E disse Acabou a escrita A autoestima desaparece A pessoa vai ao espelho Para fazer a barba E diz Tu também és um bom filho da mãe Percebes E isso é horrível Porque se tu Se não tens autoestima Estás perdida De maneira que Mas isso depois passou Eu não tenho Eu não Não sou Não sou otimista Pelo contrário Sou suficientemente Medroso Para ser pessimista Porque Não sou otimista Tenho medo do sofrimento Só do sofrimento Da dor E da humilhação Não é da morte Não? Não é da morte nada Quer dizer O morrer a mim Não me faz diferença nenhuma Desde que não me humilhem Desde que me terem as dores Que é a obrigação da medicina A medicina não anda cá Só para curar A medicina não dá a ajudar A matar também É fundamental Por isso é que eu tenho Uma grande admiração Pela eutanásia Por exemplo Eu tenho um grande respeito Pela morte da jogada E um grande desprezo Por os tais heróis Por sacrifício Não é? Até a É a última coisa A misturação total É uma coisa horrorosa Às vezes Não sei porque Dou para mim A fumar ao espelho E a perguntar-me E agora José Fumar ao espelho Qualquer José sabe isso É confrontar-nos Com o nosso rosto Mais cotidiano E mais pensado O mais distante Muitas vezes Por trás Em fundo Tem-se um cenário Do presente imediato A janela do quarto Um cabide habitado Mas esse presente Logo à segunda fumaça Já é passado A janela cegou O cabide voou E esse passado É tanto mais passado Quanto mais mergulharmos No cigarro O olhar envelheceu Foi o que foi Então por mais que a gente Diga que não Neste olhar Nesta suspensão Vão-se levantando Farrapos de nós mesmos Farrapos do muito Que em nós se adiou E do muito Que em nós morreu E em alguns casos Talvez até descobramos Os traços de liberdade Que abrimos Com os nossos próprios livros Certo Tantos anos de vida É muito ano Muito silêncio José Muita dúvida Muita indignação Mas diz-me espelho Valeu a pena? A que propósito Esse arranhar de ferida Essa recriminação José no espelho Encolhe os ombros É como se não me ouvisse Como se não se ouvisse Nada a fazer Mas fumar no espelho Não é só ver para trás Olhando de frente É também um modo José De futurar para lá do rosto Que o está a repetir E que fumega E aí deixa que te diga O pessimismo é que nos lixa Porquê? Ah bom Porque é uma dor de colhões Não te rias Absolutamente O pessimismo Sempre foi incómodo Por natureza E se não sabes Ficas a saber A propósito Que horas serão isto? Horas Pergunta estúpida Também é verdade Nos coloques de espelho Não há horas Nem deshoras E nunca é tarde Nem é cedo Quem me ensinou isto Foi o reverendo Lewis Carroll Que tinha amanido Os vidrinhos a cores Se calhar é por isso Que estes exercícios De espelhos Acabam num ritual Se a pessoa Não tiver cuidado Consigo mesmo Um ritual José Onde o padecente Em vez de incenso Se esfumasse em nicotina Um frente a frente De autocontemplação Ou de autoflagelação Já não sei Porque aqui tudo se passa Entre o indivíduo E as suas imagens Numa conversa Que tem tanto De círculo vicioso Como o cigarro Que eu tenho nestes dedos Fumo E ele fuma-me a mim Estás a ver? Fumar ao espelho Solidão dobrada Ah sim, ah sim A tal peste A tal morte O pior é que sem solidão Nenhum escritor vive Correto? De modo que fumas José Deixa correr Somos três agora Já antes éramos Tu é que não reparaste Dois que se olhavam E um terceiro que os escreve Olhando-se E o caso é que José cumpre Olhos nos olhos Desfigura-se Pensando Escrevendo-se Com a mesma facilidade Com que o fumo do cigarro O desfaz ali no espelho A cada interrogação Aspira fundo e lento Até o morrão do cigarro Abrir brasa no vidro Em que ele se espelha Olha-se e fica E pronto Aí tem José O homem que te interroga Que te fuma e te duvida Que te acredita E com esta me despeço Adeus até outro dia Pá Apaga-me essas rugas Rico com espelho Não vês Quando eu estava a pousar Para ir para esse quadro Apareceu a Edith Que eu não conhecia Mas não apareceu Para ser retratada Ela era amiga de um A Helena Estava lá a cunhada dela Portanto ela foi lá Estava a cunhada E tal E depois conhecemos-nos ali Não é? Depois Mais tarde A Alice Chores pintou Aquele retrato dela Que eu acho que é um retrato muito bonito E a Edith tem-te acompanhado E tem-te aguentado Estes anos todos Achas que é fácil? Não, não acho Mas também não sou tão bom Com o pito Bem, eu Era uma jovem enfermeira De oncologia E tinha um irmão Escultor Que tinha um ateliê Junto com o Julio Tomar E eu ia muito lá ao ateliê Ele estava Bastante base Com um casaco Com as bandas cheias de nóduas Tinha vindo assim De uma direta qualquer Sim, sim Era uma direta literária Era uma direta literária Pronto Acho que nunca tive uma direta literária Não Nunca tive Não Depois Eu saí Com a minha cunhada Iamos às Belas Artes Fomos lanchar antes disso E ele propôs-se Lanchar connosco E um mês depois Um mês depois Estávamos casados E eu nem digo O que ele bebeu naquele lanche O que ele bebeu? O que ele bebeu? É melhor dizer Bebeu uma garrafinha de magos Como é que aconteceu o acidente? Você é que tem vindo Em casa? Não, não Não O Zé Repentinamente Estava a tomar o pequeno almoço Com os amigos Um casal amigo Que lá estava Em casa E de repente O Zé Ficou assim Não me sinto bem Nunca me senti assim Não sei o que é que tenho E E depois Perguntou-me Como é que te chamas? Eu disse Eu chamo-me Edith E tu? Parece-me que é Caravoz Pires Aqui há um mês Eu fui pelo telefono De duas senhoras Que me telefonaram Essas duas senhoras Eram Eram Licenciadas Em farmácia E trabalhavam Em laboratórios E pediam-me Contavam-me Que tinham um colega Que eram muito amigas Que tinha tido Uma coisa parecida Comigo Com a coisa que eu tinha tido E que ele Tinha manifestado O desejo De me ver Porque tinham oferecido o livro Bom E eu fui ao bairro da encarnação Que era onde ele morava Com a senhora E vejo um homem Jovem Trinta e sete anos Trinta e sete anos Não sei como é Trinta E aí Nome de essa idade Sentado numa cadeira de rodas Sentado numa cadeira de rodas Diante de um computador Que não falava Falava do computador O homem aos trinta anos Sente perfeitamente Que não é coisa nenhuma O que é que ele estava a fazer Estava a escrever A experiência que estava a ter E eu percebi que ele me chamava Me chamava Como quem diz este indivíduo Ensinou-me o caminho de resistir à morte Aquilo que comeveu-me Sinceramente Eu fiquei comovido Fiquei comovido Cheguei a casa Abalado Tive a oportunidade De conhecer um ser único E não só no talento Na sua capacidade De recriar De imaginar Dar nomes e dar palavras Àquilo que nós sentimos Àquilo que nós vemos E não conseguimos descrever Com autênticos flashes de gênio E por outro lado Um ser único No sentido do caráter E tenho razões fortes E várias para o afirmar Na maneira como ele aprecia as pessoas Como julga as situações Como analisa os comportamentos Com um grande conhecimento E ao mesmo tempo Com uma extraordinária benevolência E portanto aqueles E creio que não são poucos Que tiveram a oportunidade Que têm a oportunidade De o conhecer E de conviver com ele Mesmo pouco que seja Saem sempre necessariamente mais ricos Além de divertidos Quer dizer Porque quando ele está inspirado E quando ele deixa a sua verba Fluir livremente É de facto Um homem que entretém E ao mesmo tempo ensina Eu acho que o escritor Não está a fazer o réquimo De si próprio Se um tipo leva mais tempo A escrever E se quer fazer uma obra É porque quer fazer uma obra prima Que é a obrigação De qualquer escritor Precisamente Mas quer fazer uma obra prima Para quê? Qual é a ideia? Para atingir o nível Da perfeição Em que ele diz Eu estou realmente Estou satisfeito E como Nenhum escritor Mesmo os autores De obras primas Quando fecharam o livro Dizeram Estou satisfeito Não estou a ver o Dante A ter dito isto Não faço ideia Isso eu disse Nunca havia escrito Ninguém captou A verdade é que Não faz o réquimo De si próprio Não está a hora De escrever Para a posteridade E por outro lado Porque talvez Por razões pessoais Eu gosto muito Do dia a dia O homenzinho Com olhos de peixe Tomou o famoso Elevador de Monsieur Eiffel Para subir E baixar E baixar E subir Mas enganou-se no botão Obedecendo aos arquivos Da cidade E desceu E desceu Em vez de subir Até o inferno Do senhor Dante E nunca mais Soube dele E nunca mais Tornou a ser visto O homenzinho Dos olhos de peixe Desapareceu Para todo o sempre Apesar de haver ainda Um estranho odor A peixe morto Em certos dias De quando O homenzinho O homenzinho Por nenhum A assessments A ver Não estárma A vencer Dois A Packy Dois 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 . 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 É o sítio em que eu mais gosto de Portugal. E talvez no mundo. Muito obrigado. Muito Gracias. Pelo Cardoso Pires, eu sempre tive, desde o primeiro livro que eu li, e naquela altura exatamente foi o delfim com o qual o descobri e depois os outros, uma grande admiração intelectual, pela sua capacidade narrativa, pela sua coragem, pela sua maneira cinzela, forte, direta de escrever a realidade de forma que não é só para mim um grande, grande amigo e um dos primeiros amigos que eu tive e que conheci neste país mas é também um dos maiores escritores sem dúvida da literatura contemporânea uma das coisas que eu gosto nos bares não gosto de café não bebo café mas gosto muito mais dos bares gosto sempre porque tem tem um ar de pecado percebes, pecado amável pecado fictício o bar tem sempre um ar de conspiração não é? as pessoas que se sentam no bar correm riscos porque podem bordar-se podem dar cabo do filho apanhar a cirrose os teus amigos, aliás o teu círculo de amizades é uma mistura de gente da literatura com gente fora da literatura mas até tem mais gente fora da literatura do que dentro da literatura não tens um clube de escritores muito mais e tenho muito melhores relações com a pintura, por exemplo do que com a literatura quer dizer, eu eu leio um livro e como toda a gente o escritor como não é só escritor qualquer pessoa escreve mesmo que seja um copywriter de publicidade ele leu o livro com um egoísmo muito grande ele leu o livro para ver se apanhar uma ideia se apanhar uma coisa que o provoca ora, eu sou muito mais provocado com a pintura do que com a literatura mas longe que é uma frase surpreendente vindo a ti que és um artífice da palavra tipo cuidadoso não é, claro repara o seguinte eu penso eu penso eu já disse isso várias vezes já escrevi até é chato estar a dizer isto agora mas eu penso que a função de quem escreve é corromper no fundo é de quem ama é uma corrupção sagrada quer dizer se tu não descobres não amas se tu não enjeitas as regras também não vais lá não é? penso eu isto pode ser não estou a pregar a pedofilia por exemplo pensamos por eles penso que não mas quer dizer ora bem a mim o que me choca é que a literatura é a arte mais fechada mais metodificada mais apertadinha mais estrita é mais escrita é difícil quebrar a escrita corrompê-la é terrível é difícil a obra e a prosa de Zé Cardoso Pires se é uma prosa de cidade é fundamentalmente uma prosa de Lisboa e que sorte em Lisboa de ter hoje um prosador que dela fala com o melhor português que hoje descreve há em ti uma opção de pureza de achar onde é que aquilo tudo começa que é quase tentar reduzir às vezes a escrita a uma ciência exata ou não e é por isso que és muito meticuloso com as tuas coisas sim, pois isso é verdade mas 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 também também o ser muito meticuloso quando tu dizes meticuloso ser muito meticuloso não é a pena não é é a sua maneira procurar um limite de perfeição mas é também o instinto de defesa é uma maneira de tu estás cansada de estar em cima da escrita e então para te defenderes porque escreveste pouco ou seja pouco forte tu estás em cima daquilo e vais para te sentires com a consciência tranquila eu pensei que uma das coisas que nós procuramos sempre todos nós todos nós em tudo mas também nas letras na escrita é descobrir o nosso comportamento contraditório é muito quando a escrita revela-te a ti mesmo eu estou convencido que não sei mais de mim do que sabia quanto que há 40 anos percebes também não ganha muito com isso quanto a mim o que há é que o mas sabes algumas coisas que não sabias claro que sim mas esqueci outras esqueci outras e ganhei certas crueldades estúpidas que hoje verifico que foram infundadas toda a gente vai perdendo alguma inocência pelo caminhar estou com os outros para o seu bem ninguém é que não o pior fardo que eu tenho sou eu os outros os outros têm-me prejudicado muito menos do que eu me prejudiquei a mim e o teu problema não é o que tu pões no papel o teu problema é o que tu tiras do papel para ficar só aquilo que tu queres lá deixar isso é que eu andei procurar sempre eu sempre procurei não uma máquina de escrever mas uma máquina de apagar porque é pagar não escrever à máquina por exemplo eu nunca fui capaz de escrever diretamente à máquina agora via os computadores que é uma porque são máquinas de apagar que é uma maravilha parece tudo e eu não consigo estar a escrever com muitos computados por cima por baixo preciso assim de uma impressão sim é isso que eu gosto porque o telefone dá uma boa consciência percebe fico com outro horizonte fiz uma grande parte da minha vida foram anos e anos dezenas de anos a privilegiar a noite porque a noite é o momento em que a pessoa está cansada do dia está mais vulnerável está mais vulnerável está mais entregue é mais aberta e isso é muito agradável mas porquê é agradável? porque as pessoas se descem em maia ou aliás se mandasse o mundo o strip disso era toda a noite e obrigatório e obrigatório tu quando escreves é uma transfiguração a gente transfigura procura coitado faz um esforço eu vou para a Caparica ali sozinho porque no fundo quer estar só e se as coisas saem mal é porque eu não tive criatividade na imaginação porque eu não me desdobrei porque eu não tive a capacidade de agarrar isto ou é que a facto este ou aquele clima este ou aquele apontamento que me libertou é a capacidade da pessoa se libertar de uma quantidade de complexos até de culpa e complexos de paixão e quando eu comparo o unanismo o unanista o escritor ou unanista é evidentemente um tipo que está a falar para o leitor ideal mas é como quem olha para uma 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 pin-up girl que está que tem colado na parede e está a escrever a olhar para ela porque era a mulher que ele gostava de ter se pudermos imagina isto é um bocado grosseiro mas de qualquer maneira estou-te a perceber lindamente mas estás a ver tudo isto é natural eu sou uma minha cidade que amanhã cedo acorda e canta e por amar a liberdade com a cidade se levanta vou pela estrada deslumbrar da lua cheia de Lisboa até que a lua apaixonada cresça na vela da canoa sou a gaivota que derrota todo o mau tempo no mar alto eu sou o homem que transporta a maria de Lisboa